Uma pequena vila com o maior livro do mundo. Simpétrio, no norte da Hungria, com menos de 300 habitantes, recebe cada vez mais pessoas intrigadas com um livro gigante. Foi feito por Bela Varga, que adora ler desde a infância. O livro foi encadernado, recorrendo a técnicas tradicionais, mas ajustadas a uma escala maior. Era impossível fazer o livro maior. É por isso que as dimensões são 4,18 m por 3,77 m. Prefiro cortar um dedo do que reduzi-lo a 5 centímetros. O livro tem 346 páginas e pesa 1.420 kg. É sobre a fauna e a flora, sobre as cavernas e a arquitetura da região. É único não só pelo tamanho, mas pelas técnicas. Foi feito como códices antigos, com mesas de madeira da Suécia e com o couro de 13 vacas da Argentina. São necessárias 6 pessoas e uma máquina para virar uma página. Tivemos de fazer uma cópia menor do livro. Era essa a condição do Guinness para fazer o registro. Este livro pesa 11,4 kg e é igual ao livro grande. Nos templos do Butão, a cauda de Yaki é utilizada para limpar os livros budistas, porque magnetiza o pó. Vim para o livro gigante com esta. Da Ásia, à América, muitas pessoas vêm de todo o mundo para ver o livro gigante. Alguns monarcas quiseram comprá-lo ou pediram a Bela Varga que fizesse um semelhante. Mas ele resistiu. Cis Gábor, Euronews, Simpatri.